Olha, não tem desculpa agora pra não comprar o equipamento, hein? É, aqui na SPB nós temos financiamento até em 19 vezes, leasing em 24 vezes pra pessoa física ou jurídica. Aceitamos ser usado como forma de pagamento. Tem equipamento a pronto entregue, eles entregam também no local, tá certo? Entregamos no local, usados a partir de 300 reais, liga pra SPB, crédito por telefone, não tem como não comprar aqui. E outra, o seu equipamento usado entra como parte de pagamento pro novo, então é legal isso, né gente? Eles abriram várias condições pra você comprar agora. Começando com o Paint 166. Ele tá vindo com kit multimídia de 24 velocidades, fax modo em 33,600 com voice, monitor de 14 polegadas, impressor HP 670 com peado do Windows 95 original. Preço na promoção, duas parcelas de 904,50 ou então 1 mais 18 de quanto? 170,61. Esse preço em duas vezes é sem juros, tá gente? Sem juros no preço de promoção. Agora aqui ó, o 233 MMX. Com a mesma configuração, só que com a impressora HP 692 também acompanhado do Windows, duas vezes de 1.089,50 centavos. Acompanha nesses micros CD de 1.200 jogos e um CD Expert. E como brinde, vocês ganham 240 horas de acesso à internet em 10 dias. Curso de introdução informática pra duas pessoas, mouse, pad mouse e capas. Ou então esse equipamento sai 1 mais 18 de 206,35 na promoção aqui da SPB Informática. Gente, leasing até 24 vezes, pessoa física ou jurídica, aprovação de crédito por telefone, pronta entrega os equipamentos e garantia de 3 anos na CPU e 1 ano no monitor. Tá fácil, fácil pra comprar. Muito fácil. Aproveite SPB Informática, são várias lojas, das 9h às 19h de segunda a sexta e sábado até às 17h, Avenida Salgado Filho 1606 em Guarulhos. Rua Canedos 68, Vila Gustavo e Rua Sena Madureira, 189 Vila Mariana. Telefone Carolina em 6440-8140. SPB Informática, vem! Rua Canedos 68, Vila Gustavo e Rua Sena Madureira, 189 Vila Mariana.